Eu vim atrapalhar minha pesca Sumiu É isso aí Falaram que ele saiu lá na frente Dar um zoom aqui pra vocês verem Saiu lá na frente Aí lá Só atrapalhando a pescaria esse cara Tá certo que a extraída não encosta Eita aqui com um jacaré desse tamanho aqui Encosta um Caçar outro ponto Esse jacaré não me deixa em paz Rapaz que tu vai te embora Quero fazer umas botas de tu não A traíra bateu aqui Ele é O ratinho Bora papai Rapaz Vai que dá um bicho desse Traquinho Tá voltando Isso rapaziada Não deu de pegar nenhuma traíra Deu várias batidas Mas o jacaré tava todo tempo tirando de tempo Tentei espantar ele várias vezes Mas não tinha jeito Então valeu galera Até mais Tchau